O balanço é extremamente positivo, como sabes tivemos dois campeonatos muito importantes, foi o CNTT e o Rally Ride, de facto acho que terminámos muito bem, aliás vê-se pela massa humana que está aqui, e eu quero dar os parabéns, quero dar os parabéns a ti também, ao R3, às equipes, aos pilotos, de facto permitiram termos um campeonato fantástico. Música 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 Música